O Jonas é um blogueiro famoso. Ele chega em um castelo abandonado e mal-assombrado para gravar um vídeo. Mas nem entrou ali ainda e já viu cinco coisas estranhas naquele lugar e ficou apavorado. Você consegue vê-las também? Estas pegadas são gigantes demais. É inverno, mas este pé de cereja está cheio de frutas. Deveria haver uma lua no céu, não Saturno. Outra coisa, este gato tem quatro patas, mas está deixando apenas três pegadas no chão. O cara dá uma volta do lado de fora do castelo e se perde no labirinto do jardim. Mas rapidinho ele chega na parte da frente. Adivinhe qual caminho levou o Jonas até lá. Aqui está a única forma de atravessar este labirinto. Infelizmente as portas estão trancadas. O rapaz precisa digitar uma senha de quatro dígitos. Você está vendo alguma pista? Observe a porta mais de perto. Há quatro estrelas pintadas nela. A primeira tem cinco risquinhos, a segunda quatro, a terceira nove e a quarta tem sete riscos. Então a senha é 5497. O Jonas entra no castelo. Lá está totalmente escuro. De repente alguém pega a câmera dele e sai correndo para a biblioteca. O rapaz segue o ladrão. Na biblioteca se depara com um lobisomem, um vampiro e com o fantasma de uma moça. E faz a mesma pergunta para os três. O lobisomem diz. Só vim aqui em busca de livros mágicos para encontrar um jeito de virar humano de novo. Não estou envolvido nesse roubo. A moça fantasma fala. Alguém derramou suco de cereja no meu vestido preferido. Passei uma hora no banheiro tentando limpar. Não vi nada suspeito. E o vampiro afirma. Anoiteceu há pouco tempo. Acordei alguns minutos atrás. E por que é que eu precisaria de uma câmera? Quem está mentindo? É impossível derramar suco em um fantasma. Então ela mentiu. O Jonas entra em outro cômodo sombrio, cheio de espelhos. Mas só um deles não é falso. Ajude o jovem a encontrar seu verdadeiro reflexo. Só o segundo espelho mostra a imagem real. O blogueiro entra no banheiro. Mas todas as cabines estão ocupadas. Você consegue encontrar um zumbi entre os visitantes? Ele está atrás da porta esquerda. Você consegue ver essa mão verde? É a dele. Imagine que você entrou em um portal que leva ao multiverso. É como uma viagem de um mundo até o outro. E terá que resolver enigmas completamente diferentes. Aleatórios, estranhos e psicodélicos. Ouça com atenção para solucionar todos. Um prisioneiro está em uma cela há muitos anos. Ela é pequena, suja e fria. Há uma mesa com uma comida deliciosa na sala ao lado. Atrás da porta de ferro. Alguém traz comida nova toda semana. A porta que leva a esta sala tem vários centímetros de espessura. Durante todos esses anos, o cara de alguma forma conseguiu entrar lá e saborear aquela comida deliciosa. Como ele fez isso? Ninguém mencionou que a porta estava trancada. Um andarilho solitário passa pelas areias do Saara. Ele percebe os contornos de um antigo templo ao longe. Dentro dessa edificação há comida e água. O cara vai se aproximando, mas uma enorme esfinge aparece na frente da entrada. Ela diz ao homem que o caminho para dentro do templo só é permitido a quem conseguir resolver o enigma. Diga-me, andarilho. Existem duas partes do corpo que começam e terminam com a mesma letra. Diga-me quais são e o deixarei passar. O olho e é a primeira resposta. O tempo passa. Ele ainda não consegue lembrar da outra parte do corpo. A esfinge exige uma resposta imediata. O que o andarilho deve responder? É o outro olho. Pouco antes do Halloween, quando todos estavam fantasiados, todas as criaturas invadiram uma cidadezinha tentando se camuflar. O detetive Carlos tinha a missão de identificar todos os impostores e ficar de olho neles. Ele tem algumas pistas e sua missão é ajudá-lo a encontrar. O primeiro que precisamos encontrar é um vampiro. O vampiro mora em uma dessas duas casas. Mas em qual? Vemos uns alhos pendurados nessa casa. Vampiros não suportam alho. Eles preferem coentro. Então, essa não pode ser a casa do vampiro. Ele mora nessa casa aqui. Perfeito. Vamos continuar. Uma dessas casas pertence a um centauro. Você sabe dizer qual? Só pode ser essa. Preste atenção na calçada. Há pegadas de cascos de cavalo. Nos centauros, a parte superior do corpo é humana, mas a parte inferior é de cavalo. Então isso explica as pegadas. O centauro deve estar morando aqui. O próximo monstro que você precisa rastrear é uma múmia. Observe esses dois apartamentos com atenção. Onde a múmia mora? Viu esse monte de faixas espalhadas nessa sala? Elas só podem ser da múmia. Então aposto que ela mora nessa casa. Fantasmas e outras criaturas fantásticas. É, o Rick não está nem um pouco impressionado. Pra quem passou a vida mantendo um blog cujo objetivo é quebrar mitos, essas coisas nem o assustam mais. Hospitais abandonados, quartos de hotel amaldiçoados, casas mal-assombradas. Ele já passou uma noite em todos eles e gravou um monte de vídeos provando que todas essas histórias horripilantes não passam de contos de fadas. Um dia, uma de suas fãs enviou uma foto de um castelo escuro e sinistro, localizado em um penhasco, perto da costa de um mar agitado. Ela disse que o tal lugar é o mais assustador do mundo. Mas o Rick não se intimida tão facilmente. Após pegar o celular, ele sai de casa. E você vai junto. Prepare-se para colocar sua coragem e recursos à prova. Conte quantas respostas acertou e descubra o que sua pontuação significa no fim deste vídeo. Como é a primeira noite, o Rick resolve passá-la em uma vila próxima do tal castelo. Geralmente, as pessoas já começam alertando os visitantes sobre as coisas estranhas que acontecem onde moram. Mas neste vilarejo, ninguém fala nada. O Rick então pede a uma moradora para dizer alguma coisa sobre o castelo. Mas ela continua olhando, de boca fechada. Será que a mulher não quer falar com ele? Não, não é isso. Ela está com medo de responder. Como o Rick descobriu isso? Vou lhe dar seis segundos. Observe a jovem com atenção. No braço dela está escrito FUJA. Para chegar ao castelo, primeiro o Rick precisa atravessar uma pequena floresta. No fim dela, ele se depara com três caminhos e três placas. A primeira mostra um lobo. A segunda, um urso. E a terceira, um vampiro. Qual estrada o blogueiro deve escolher? Você tem cinco segundos. O Rick não acredita em vampiros, lembra? Mas ursos e lobos, esses são reais. E para completar, o dia já amanheceu. Então se os tais vampiros existissem mesmo, estariam escondidos na luz do sol. Fumaça é um fantasminha camarada que vive no sótão de uma casa antiga. Todas as noites ele sai para dar um passeio que dura quatro horas pela casa. Fumaça não gosta de um mês do ano, pois nesse mês ele anda menos pela casa do que nos outros. Qual é o mês e por quê? É fevereiro. Há apenas 28 dias e noites nesse mês, e 29 nos anos bissextos. Então, há menos noites e menos tempo para o fumaça passear. No mês passado, Aurora e sua família se mudaram para uma casa nova. Todos adoraram o lugar, mas Aurora tinha certeza de que a casa era mal assombrada. Ela não sabe ainda, mas nosso amigo fumaça, o fantasminha, mora no sótão da casa dela. Ele adora fazer novas amizades, então deixou uma mensagem escrita no espelho para a garota. A Aurora acordou e viu isto. Ajude a jovem a decifrar essa mensagem. Ela está codificada. A Aurora deve ignorar os números e focar apenas nas letras. O bilhete diz Não tenha medo. Sou fumaça. Quem é você? Lá está ele, caminhando por mais uma floresta. E gravando tudo em seu celular. De repente, avista uma cabana. É, aposto que um vampiro mora aqui. Pensa ele, dando risada. Mesmo assim, resolve checar. Seus seguidores adoram esse tipo de coisa. Ao entrar na cabana escura, o Rick acende a lanterna do celular. Há teias de aranha por toda a parte. As cortinas estão fechadas e há algumas velas acesas sobre a mesa. Ah, uma chave! O Rick a pega e a coloca dentro do bolso. Antes de sair, vê uma grande caixa de madeira em um canto. E houve um ronco vindo lá de dentro. Agora o cara está verdadeiramente assustado. Mas aí, o ronco para. E um vampiro sai da caixa. Que azar! Será que o Rick consegue sair dali antes que o vampiro entenda o que está acontecendo? Ele tenta sair do casebre. Mas a porta está trancada. A chave! Sim! Não! Não funciona! O que o cara deve fazer? Rápido! Não há muito tempo! É só abrir as cortinas. Se a criatura for mesmo um vampiro, terá medo da luz do sol. Deu certo! O vampiro volta para dentro da caixa para fugir da claridade. E o Rick sai pela janela. Finalmente, nosso blogueiro sai da floresta e avista o castelo pela primeira vez, além de um portão enorme. O jovem empurra e o portão se abre. Assim que entra no pátio, ele vê que não está sozinho. Há mais cinco pessoas ali. Todas estão em pé, paradas, sem conversar umas com as outras. O Rick quer saber se elas ouviram falar algo sobre o dono daquela cabana horripilante na floresta. Então se aproxima. Mas sente um frio na barriga. E tem a forte sensação de que há alguma coisa errada com aquelas pessoas. O blogueiro não acredita no que está vendo. Mas parece que algumas delas são zumbis. Há quantos deles ali? Você tem dez segundos para descobrir. Analise com atenção. São dois zumbis no pátio. O cara fortão à esquerda não tem um braço normal. Ele é só osso, como se fosse um esqueleto. E aquela mulher de óculos de sol está segurando os olhos de alguém nas mãos. Será que são os dela? O Rick se aproxima de um cara que parece ser quase normal. Que nada. O homem só fica olhando para o além. Que sinistro. Então o blogueiro respira fundo e entra no castelo mal assombrado. Assim que abre a porta, ele ouve uma música. É uma valsa que está vindo do salão principal. Vários casais estão dançando, vestidos com roupas do século XVIII. Um credo. O Rick resolve olhar mais de perto entrando na pista. Após alguns segundos, o blogueiro dá uma olhada ao redor e fica com o rosto pálido. Aquelas pessoas são fantasmas. Como ele descobriu isso? Observe cuidadosamente os detalhes. Você tem cinco segundos. Olhe para baixo. Nenhum dos dançarinos está tocando o chão. Eles estão apenas flutuando. Um convite para uma festa surge nas mãos do Jonas. A dona do castelo, a Luna, está fazendo aniversário. O blogueiro entra no saguão principal e vê sete lindas bruxas sentadas à mesa. Todas parecem idênticas, mas cada uma está usando uma roupa de cor diferente. Então é difícil dizer qual é a aniversariante. Mas após alguns segundos, ele chega perto de uma, aperta a mão dela e diz Como um rapaz adivinhou? Observe os presentes. Cada bruxa levou uma caixa embalada com a cor de sua roupa. Mas não há nenhuma caixa verde. Então a Luna é a que está usando o vestido verde. Ela a leva o Jonas para conhecer quatro fantasmas e diz Seja bem-vindo, estranho. Esta é minha avó. Ajude o rapaz a descobrir quem é a verdadeira avó da Luna. É o terceiro fantasma, que está usando um broche igual ao da Luna. Uma das bruxas, a Zélia, se encanta pelo Jonas e quer impressioná-lo. Ela mostra fotos de sua fabulosa viagem de férias. Mas o blogueiro vê na hora que as fotos são falsas. Por quê? Observe o ângulo das sombras nesta imagem. Está na cara que a Zélia fez uma montagem dela mesma nesta linda paisagem praiana. No meio da festa, a Luna recebe uma mensagem do namorado, o Carlos. Ele mora sozinho, a apenas 20 minutos de distância do castelo. Aqui está o que o cara enviou. Desculpe o atraso, querida. Ainda estou trabalhando. A Luna grita. Mentiroso! E o bloqueia. Por quê? É por causa da selfie dele. Tem uma marca de batom no copo que está na cozinha. Ela termina o namoro com o Carlos e usa um feitiço para teletransportar três feiticeiros bonitões para sua festa. Quando eles chegam, a Luna faz apenas uma pergunta. Vocês têm namorada? O Magnum responde. Moça, trabalho 24 horas por dia. Não tenho tempo pra romance. O Theo diz. Ah, não. Nunca tive nenhum relacionamento sério. E o Arthur fala. Não. Sou exigente demais. Estou em busca da pessoa certa. Dois caras estão mentindo. Adivinhe quais. O Magno tem uma tatuagem romântica com o nome de uma mulher no peito dele. Já o Theo tem uma marca de aliança no dedo anelar esquerdo. Então ele provavelmente é casado.